Estamos de volta. O assunto de hoje do nosso programa são os acidentes provocados por fogos de artifício e queima de fogueiras, muito comuns nesta época do ano. Participam o tenente do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o Erben Monteiro, o chefe da Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração, Marcos Barreto, e ainda o chefe do setor de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas, Rafael Anlicoara. Tenente, quando chamar o SAMUR e quando chamar o Corpo de Bombeiros? Nesses casos aí de queimadura, é interessante que chame não só o SAMUR como Corpo Bombeiro. O SAMUR 192 e o Corpo Bombeiros 193. Porque muitas vezes as pessoas acham que tanto o SAMUR como o Bombeiros existem infinitas viaturas e não é bem assim. Você vai ligar e muitas vezes as viaturas estão empregadas. Então é interessante que você saiba esses números de emergência e solicita os dois mesmo. Agora, o SAMUR, o trabalho é clínico, por exemplo. Uma pessoa teve um infarto em uma residência, é chamar o SAMUR. No caso, acidente automobilístico em via pública, o Corpo de Bombeiros. Porque muitas vezes a pessoa está presa às ferragens e aí a necessidade da intervenção dos equipamentos que o Corpo Bombeiro tem. Então, para que as pessoas em casa entendam mais ou menos. Mas no caso de queimadura, pode chamar um ou outro. Um ou outro? Ou o senhor recomenda que nesse caso também se chame os dois? Porque, infelizmente, a gente mora no país onde quem tem dois tem um, né? Então é interessante que a população saiba os dois, o número de emergência e chama os dois. Obviamente, chegando o Corpo Bombeiro, liga para o SAMUR dizendo que a viatura do Corpo Bombeiro já está presente, né? Ou assim como a do SAMUR. Porque é interessante que as pessoas saibam esse número de emergência, né? Porque muitas vezes, já que a gente está falando de informação e aqui é um veículo disso, muitas vezes as pessoas não sabem nem o número de emergência. Liga para a polícia, para a polícia poder transferir, que é uma central única, para a polícia transferir para o Corpo Bombeiro. Então é interessante que as pessoas saibam o número de emergência. Uma coisa me chamou a atenção aqui nessa nossa conversa no primeiro bloco do programa. É quando os senhores falam da dificuldade de atendimento, porque não se tem, comumente, equipes preparadas para o atendimento desse tipo de paciente. Não se tem unidades preparadas para esse tipo de atendimento. Por exemplo, aqui no caso de Recife, região metropolitana, o Hospital da Restauração é a única, o único hospital de referência para esse tipo de atendimento. Exato. Como que se pode resolver esse problema? Quer dizer, só existe o Hospital da Restauração em outras unidades de saúde, equipes despreparadas para lidar com esse paciente que chega lá queimado. Isso. O que acontece, a rigor, isso é necessário um investimento. Primeiro tem que ter um planejamento para se fazer as coisas. Por exemplo, essa semana, essa semana, agora que passou, eu fiquei muito feliz com a atitude da diretora do hospital de Limoeiro. Ela me convocou para dar um curso curso e tiveram quase 300 inscrições sobre o atendimento inicial ao queimado, a condução do queimado, porque Limoeiro tem um hospital que concentra em torno de 20 municípios no entorno, manda pacientes para lá. E como esse período junino agora é muito efervescente nessa região, ela queria estar preparada para isso. Mas ela é uma, num estado inteiro, que tomou essa iniciativa. Há algum tempo atrás, eu fiz isso em Ipojuca, também preparando o pessoal. Mas existe rotatividade. Do mesmo jeito que a direção da ilha de Fernando Noronha, quando me convocou, que nós fomos para lá, nós fizemos o trabalho, isso foi muito bom e eu recebi retorno deles. E o que acontece? Na hora que você faz isso, tem resultado. O problema é que, inclusive, chamamos pessoas dos grandes hospitais do interior até para vir para o hospital para fazer treinamento. Um médico, enfermeira, que iria ver ali 20, 30, 40 casos em 24 horas, para aprender e ser o repassador. Mas tem um problema. É que você não encontra essa pessoa que queira vir. Porque eu, conversando com ele, eles disseram, rapaz, eu não quero isso. Porque, de repente, quando começar a chegar esse tipo de doente no hospital, todo mundo vai dizer, chama fulano, isso é com ele. E aí você perde a sua paz. E eu não quero esse plus nas minhas costas. Então, não pode ser dessa forma. Isso tem que estar muito bem estruturado. Talvez fosse o caso de se pensar uma pessoa como essa, de pensar na outra profissão, não na profissão de médico. Mas essa é uma decisão meramente política. Política. Precisa ser determinado. Determinado. Um hospital para descentralizar esse atendimento na restauração. Na hora que o paciente recebe um atendimento de forma adequada, principalmente nas mãos, onde mais se queimam com fogos e com fogueiras. Então, o atendimento inicial desse paciente é fundamental para que esse paciente não fique incapaz, não fique com uma sequela, não fique com as mãos aderidas. Então, se não chegam a maioria desses pacientes aqui na restauração para ser orientado, alguém estaria orientando por aí, pelo interior. E esse treinamento e essa formação, ela tem que existir. Não tem como um governo se abster dessa decisão de dizer, o lugar vai ser aqui em Caruaru, tal lugar vai ser o centro de referência. Aqui em Gareões vai ser tal lugar o centro de referência. Precisa existir isso. Porque as sequelas são demais. Num estado como o nosso, que a gente tem os festejos juninos muito fortes em vários pontos, por exemplo, Caruaru é um polo de festejos juninos reconhecido nacionalmente. Limoeiro, que o senhor citou também, tem um São João muito forte. É estranho. Eu tenho que essas regiões não tenham esses... Mas a gente podia aqui pensar de uma outra forma. Você levantou a história do São João muito forte, Caruaru e tudo mais. Eu eliminaria até essa história do São João pelo seguinte ponto. No São João, nos últimos quatro anos, a minha média de internação com fogos e fogueira nesse período foi entre 20 e 24 pacientes internados. Quando eu tive, o ano passado, mil e oitenta e, se eu não me engano, oitenta e nove, ou foi noventa e nove pacientes internados. Então, o que que significa? É muito pouco. São as outras etiologias que queimam o ano inteiro. São duzentos e vinte pacientes que chegam todo mês. Aí queimaduras químicas. Queimaduras por eletricidade, queimaduras por álcool, queimaduras por gasolina, incêndios, as descargas elétricas, os acidentes na cozinha. Só escaldadura em criança vai uma média de mil e seiscentas crianças, mil e seiscentos e cinquenta crianças acidentadas por ano. Enche muito ônibus. Mil e seiscentas crianças. É muita criança. Cada criança dessa que se acidenta, você tem dois problemas seríssimos. Quando ele fica sequelado, ele não volta mais pra escola. A evasão escolar é enorme. Porque vai ter bullying. A criança vai ser chamada de churrasquinho. Ela não volta. Estamos falando de um problema de saúde pública? Mas é claro. Com certeza. Mas não tenha dúvida. E os pais se separam. Também. Porque o pai acha que a mãe foi culpada por aquele acidente e a mãe diz a mesma coisa. Então, você vê que é um problema muito sério. É muito sério isso. Um milhão de queimaduras por ano no Brasil. Assim, se a gente pegar o Brasil todo. Então, se queima muito. E às vezes a gente até retrocede, né? O álcool líquido que tinha sido proibido voltou. A gente pode comprar álcool líquido de novo. E as pessoas estão usando de novo álcool líquido nas suas casas. Até pra cozinhar, né? Com essa falta do gás. Então, as queimaduras por explosão que a gente evoluiu quando proibiu, voltou de novo. E o galco do posto, né? Eu quero voltar um pouquinho agora pra esse ponto específico dos festejos dessa época do ano. A gente tá falando aqui já do acidente estabelecido, das sequelas e tal. Agora, no caso dos fogos, quais os cuidados que podem ser tomados? Por exemplo, o senhor mostrou aí uma caixinha e disse assim, a caixinha indica idade mínima de 5 anos. Mas a venda de fogos produzidos clandestinamente é grande? É porque é o seguinte, o que é que ocorre? As pessoas às vezes compram nas barracas credenciadas e no seu bairro, né? Que não tem fiscalização ou quase não existe fiscalização, eles vendem a granel, vamos dizer assim, né? Inclusive, ó, outros tipos de artefatos, né? De bombas que são fabricadas às vezes em casa. Você é bomba cordão aqui, ó. Não tem nenhum fabricante, não tem nada e às vezes a criança tem acesso. Porque o que é o acidente? O acidente é a ausência da prevenção. Então, muitas vezes a criança se acidenta com o adulto próximo, que muitas vezes é o pai ou a mãe que está próximo. Na grande maioria das vezes tem sempre um adulto por perto. É interessante isso. Envolvido no acidente que vitimou aquela criança. Isso. Então, é interessante quem está nos assistindo, se for utilizar qualquer fogo de artifício, que compre no lugar credenciado, regulamentado pelo corpo de bombeiros, pela prefeitura, pela delegacia de armas explosivas, né? Que você certifique. E outra, de um fabricante, né? É como se aqui você tivesse um manual do fabricante. Leia aqui e veja o que é que você está entregando para o seu filho, né? Porque nós sempre dizendo o seguinte, você tem, o seu coração vai estar onde os seus tesouros estão. Então, se dentro de casa você tem um tesouro, seu coração está ali. Então, como é que eu vou entregar algo que eu sei que é explosivo e que pode lesionar, inclusive amputar, deixar meu filho sem um dedo, sem a mão, entendeu? Então, eu não posso permitir. Quais são as sequelas mais graves nesse tipo de acidente com fogos de artifício? Primeiro, o acidente, a gente até define isso na sociedade brasileira, que queimadura, a rigor, ela deveria não ser colocada como um acidente, colocada como um evento. É um evento. Porque é um evento do descuido. Sim. Porque o acidente, ele é previsível. Então, se ele é previsível, a queimadura é previsível, ele é evitável. Vou pegar isso aqui e dar para uma criança de 10 anos, eu estou querendo que ele perca os dedos. Então, como bem ele falou, o que chega mais para nós são lesões de mão pela explosão disso aqui. São lesões faciais pelaquelas pistolas que as pessoas não se dão nem ao trabalho de ler as instruções. E já chegou casos em que ao invés dele soltar isso aqui, tem que sair nesse sentido, ele acendeu e fez assim. E ele veio de lá para cá, pegou a face, pegou o pescoço, pegou tudo. Isso foram vários casos. Lesões oculares, nossa, tem um tal de tirar retrato. As crianças gostam de fazer isso, não sei se você conhece. Tira pólvora. Eles pegam isso aqui, eles abrem, tira pólvora, bota uma quantidade de pólvora razoável num local e risca o fórum. Na cabecinha dele, ele acha que vai demorar para pegar, dar uma ignição, mesmo tempo que isso aqui de você riscar e jogar fora. Não, na pólvora é imediato. Na hora que ele risca, então ele queima a face. Eu tenho crianças com a face lá, queimada. Todo ano eu tenho vários. Agora mesmo eu estou com o internado lá, com o rosto queimado. Ainda bem que ele não tem uma lesão do olho, mas tem muito. Esse traquezinho de massa aqui, que ele estava falando, as crianças ao invés de soltar isso aqui no chão, eles pegam aqui, brincando, e faz assim, pá, isso aqui estoura, e no que estoura tem umas pedrinhas incandescentes, vai no olho da outra criança, que começa a coçar. Os pais acham que aquele olho vermelho é demaciado, aquele é por conta da fumaça da fogueira. Não é. É uma lesão de córnea que já está ali estabelecido, no outro dia tem um edema enorme, quando leva no oftalmologista, tem uma lesão de córnea. Pode deixar uma cicatriz, uma sequela definitiva na criança, com isso aqui. Eu sempre digo, todos esses fogos aqui, eles são indocentes. Enquanto estiverem na prateleira, bateram na mão de algum dia, ele já se torna... Vamos fazer mais um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco, não saia daí, até já.